Um projeto bem executado, com terreno de 272 metros, você acredita que ficou tudo do seu devido lugar? Então assiste esse vídeo aqui até o final, esses stories até o final, que você vai entender um pouco mais dessa casa. Apesar que quando ela estava em construção eu estive aqui e mostrei um pouco mais dela, foi uma coisa bem rápida mesmo, bem superficial. E hoje nós vamos conhecer cada detalhe dela. Começando aqui pela garagem, garagem para dois carros, ali aquele corredor que dá acesso ao coração da casa, que daqui a pouco nós vamos chegar lá e você vai entender. Ao entrarmos aqui na sala, olha só para você ver isso, nós já somos surpreendidos aqui por uma casa que recebe uma claridade natural muito boa. E também tem os costineiros ali, onde está aquele LED, então você pode colocar lá com o costineiro, vai ficar muito bonito. Então tem o pé direito bem alto, então fica uma casa que dá uma leveza no ambiente, fica bem sofisticado. Um corredor de entrada para os dormitórios, aí aqui nós temos o primeiro, aí aqui é o outro, é uma casa de três quartos, sendo duas suítes, mas essa é com uma pegada diferente. Essa aqui é aquela suíte americana, então você tem acesso aqui. Você pode adentrar o banheiro aqui dessa suíte e fechar essa outra porta aqui. Acabamento foi utilizado aqui nesse caso, foi um verde Bahia, ficou muito bonito também e já tem ter o box, né? Então ali tem uma janela já para o jardim de inverno e aqui é a sua suíte principal, olha só para você ver isso. Aí, pessoal, é uma casa que ela tem 161 metros de área construída, na laje também e aqui já tem um closet. Aí aqui já tem a parte do banheiro da suíte, já tem duas cubas, seguindo o mesmo padrão de acabamento da outra. E aquele revestimento ali já acompanhando os detalhes da pedra. Aí agora nós vamos conhecer o coração da casa, né? Você já sabe o que é a cozinha gourmet. Chegando aqui no gourmet, nós já somos surpreendidos pela claridade desse ambiente, né? E nem dá para acreditar que esse ambiente, essa casa, é construída em um terra de 271 metros. Já pensou? Observei, ficou bem distribuído. Aqui ainda ficou o jardim de inverno, tá? Aí aqui você pode decorar de acordo com a sua necessidade, do jeito que você gostar. Então, você recepciona as visitas por ali, adentra aqui, faz uma decoração muito bonita, que vai ser só uma alegria, né? Aí aqui é a parte da churrasqueira. Temos essa ilha aqui, tá? Você pode colocar o fogão, se não te engano, é aqui mesmo. Isso. Pode fazer a instalação. E logo aqui já tem o lavabo, então ele já fica logo aqui na parte do lazer, na parte da cozinha gourmet. Isso é muito importante, porque as visitas chegou, ficam todas concentradas aqui mesmo e fica tudo por aqui. Vantagem. Parte da tarde, agora são 4 horas e 10 minutos, então você aproveita bastante esse espaço aqui. Foi deixado esse espaço de terra aqui, dá para fazer uma piscina, ainda sobra espaço, dá para colocar aquela espressadeira sua aqui. Enquanto você pastoreia as crianças aqui, tomando banho de piscina, ou até mesmo brincando aqui nessa parte. E aqui tem mais, né? Aqui já fica a parte da lavanderia. E dispensa também, tá? Aí agora você vai impressionar de verdade. Tem até um estendal aqui, então para você estender suas roupas. E é construído em um terreno de 272 metros. Então, o que que pega? Na verdade, em si, na verdade, não é o tamanho do terreno, mas sim como foi executado o projeto. Então, isso é um dos fatores primordiais, vamos dizer, né? E uma casa de 161 metros que eu garanto que atende qualquer família. E, deixa eu te falar, ainda está disponível, tá? Qualquer coisa é só falar. Nós viemos aqui conhecer um pouco mais dela, porque essa casa está incrível. E, deixa eu te falar.